E aí, pessoal, beleza? Hoje eu trago um vídeo um pouco diferente, onde eu falo de Sonic e Mega Man Zero. E é, eu sei, não é novidade que eu gosto muito desse ouriço azul que apareceu descendo do céu na minha vida e desse robô badass que sai cortando todo mundo e mata tudo. Mas é claro que pelo título vocês devem estar falando assim, WTF, Pedro, que pô... Calma, vocês já vão descobrir o que é. Mas antes, aí vai uma pergunta. O que acontece se eu juntar Sonic e Mega Man Zero, incrementando um pouquinho com Gunstar Heroes, Rocket Knight e... Clono A, eu acho... Bem, eu te digo o que acontece. Não, olha no título, por favor. Freedom Planet acontece! Jogabilidade rápida, com físicas melhores que Sonic The Hedgehog 4, combates alucinantes que você fica... Oh, meu Deus, o que está acontecendo? O que é o... Personagens com diversas habilidades, explosões, lasers, aliens, Freedom Planet... Wow, essa intro foi bem desnecessária. Caso vocês ainda não entenderam por essa incrível intro, eu gosto de Freedom Planet. E nesse review, eu vou tentar mostrar o porquê. Agora, antes de entrarmos na parte onde eu começo a puxar o saco desse jogo, vamos entender as origens. Em 2012, Freedom Planet começou como um fangame do Sonic. Como vocês podem ver, nossa querida protagonista Lilac era praticamente um Sonic Lilás. Porque era esse o nome dele, entendeu? Quando eu joguei essa demo, eu simplesmente fiquei... Oh, meu Deus! This is amazing! Mas em 2013, o jogo começou a mudar de forma, tirando o foco da velocidade e colocando mais habilidades de combate. E Lilac passou de ouriço para dragão, que eu não sei de onde que isso é um dragão, mas... Mas, aparentemente, é um dragão, né? Nesse meio tempo, o projeto foi lançado no Kickstarter, recebeu a Greenlight da Steam, e enquanto mais de mil pessoas estavam doando o seu dinheiro para o jogo ficar pronto, eu estava jogando as demos! Ah... E então, silêncio. Após o Greenlight, eu não ouvi mais nada. Nenhuma versão nova da demo, datas de lançamento, nada. Com o tempo, eu acabei esquecendo do jogo. Mas em 2014, em um belo dia, eu disse... Hmm... Me pergunto se tem alguma atualização em Freedom Play... Nós lançamos o jogo! Oh, meu Deus! Eu vou ser sincero com vocês, pessoal. Eu não botava fé que esse jogo ia ser lançado. A maioria dos indie games geralmente são cancelados, ou alguma coisa acontece e eles acabam parando, assim, de repente. Mas esse foi diferente, eles continuaram até o fim, cara. E... E eles quebraram a minha cara. Muito obrigado, Galaxy Trail. Muito obrigado por quebrar a minha cara, mano. Eu... Eu amo vocês. Obrigado por quebrar a minha... Agora que vocês sabem do desenvolvimento e a minha história com esse jogo, vamos para o review. Começando com o enredo. O jogo conta a história de Lilac, a menina dragão, que até agora eu estou confuso, Carol, a gata selvagem que provavelmente é de estimação do Zero, e Mila, que eu achava que era uma coelha, mas na realidade é um cachorro da raça Bassete de Houndis. As três têm o objetivo de parar Lord Brevon, que quer causar caos. Só isso. É claro que as coisas são mais complexas que esse resumo, como vocês podem ler aí, que tem um monte de coisa escrita, né? Mas nada disso realmente importa nesse review, então vamos embora. Mas eu vou dizer que eu gostei dos eventos que acontecem no decorrer do jogo. Me lembrou até o alvo do Sonic. Com bastante humor, um pouco de drama e... Oh. Oh não. Oh não, isso é spoiler! E como vocês viram, esse jogo tem cutscenes, e todas elas são dubladas. Então, que tal darmos uma olhada nessa dublagem? O que é isso, idiota criatura? Stay back! Oh, não! O Duc-Man vem comigo! Eu não vou deixar você comer ele! O que? Você é um dragão? Sim. Pode... Pode eu tocar o seu cabelo? Hum? Mila, Mila! O que é isso? Torque está... Eu fui lá e ele... E ele... Eu... Calma, o que é isso? Torque se tornou um alien ou algo! O que? Just come comigo! Come on! Você provavelmente teve um maldito. Eu estou sério! Eu não achei ruim. Mas isso é uma opinião de um cara que gosta da dublagem de Sonic Adventure 2. E a de Mega Man X4. Pelos piores motivos. Agora vamos ver o que esse jogo oferece pra nós em termos de jogo mesmo, né? Sem ser história. Freedom Planet tem três modos de jogo. Adventure, que basicamente é o modo história com cutscenes e tudo mais. Classic, que é o estilo clássico mesmo, que ele tira toda a história. E você passa de fase pra fase. E o Time Attack, que todo mundo sabe o que que é. Como eu disse antes, o jogo é uma mistura de Sonic e Mega Man X. O level design é baseado em um jogo do Sonic. Ou seja, você vai passar por loops, caminhos alternativos dependendo com quem você joga. E por aí vai. E o combate é baseado em Mega Man Zero. Eu falo Mega Man Zero porque Mega Man Zero é bem alucinante em termos de batalha. E Mega Man X é mais lento e... Oh não, eu estou atirando nele. Piu, piu, piu. Oh, agora eu vou pular por cima dele. Que burro esse chefe. Ha ha. Durante as fases você vai encontrar gemas, que juntando 200 viram uma vida. Pétalas que recuperam sua vida. Sim, você tem uma barra de vida tipo Mega Man X. Tem esses orbs também, que por enquanto não fazem nada, mas contam como gemas. E é claro, não pode faltar os escudos elementais. Sim, isso aqui veio diretamente de Sonic 3. Mas diferente do Sonic, esses escudos não te dão habilidades diferentes. Mas em compensação nós temos 5 tipos de escudo, em vez de 3. Temos o de folha, ouro, água, fogo e elétrico. Ou metal. Eu não sei essa parte, porque ele me deixa invencível com espinhos, mas... Ele não me traz nada. E... Eu não sei. Os controles são bem simples. Você pula com um A, B é o seu ataque normal, e C é o movimento especial, que consome essa barra aqui em cima. Vem aí. Tão vendo essa barra? É essa barra. Com algumas exceções. Obviamente você controla o seu personagem com o direcional. E se você misturar as direções com seus ataques, você pode ativar outros ataques. Estilo... Estilo Mega Man Zero. É... Em geral, os controles são bem responsáveis. Não existe aquele momento que você fala, porra, eu errei porque esse controle é muito... GENDY LEAGUE. Que palavra é essa? Até agora nós temos três personagens jogáveis. São muitas opções, meu Deus. Meu Deus, são muitas opções. Não, cara. Então vamos começar com a Lilac. Ou, em outras palavras, o Sonic Lilac. Ela é a que tem mais foco na velocidade. Seus ataques são fortes, porém um pouquinho lentos. Mas ela é a única que pode fazer isso aí. Então, foda-se a lentidão. Sua habilidade especial é o Dragon Boost. Pode ser usado pra várias coisas. Serve pra ganhar velocidade, cortar caminhos, subir lugares altos, como um ataque, um modo pra desviar os ataques. E a lista vai por aí. Ela também tem o... Ou, como ela fala, o Ciclone. Que também consome a barra especial. Então, eu acho que é uma habilidade especial dela também. Então, yay. Carol é o Zero. Ela tem um combo de 3 hits, pode pular nas paredes. E ela até finaliza um chefe pra você. Igual o Zero. O especial dela é a sequência de chutes da invencibilidade. Nave gigante? Chute essa nave gigante! Mostre pra ela quem é que manda! Mostre pra ela quem é que manda! Sinto que estou copiando duas pessoas. Carol também é a única que pode pegar esses galões de gasolina. Se você encontrar um, pegue! Não deixa a bota cair, Carol! Segure ela como se fosse sua vida! Mila já parte mais pro lado da exploração. Você deve ter mais calma quando você joga com ela. Porque os ataques dela são mais estratégicos. Ela não tem uma barra de especial e tem menos vida. O que é estúpido e bobo! A parte de ter menos vida. Acho que era pra compensar as habilidades de voo dela. Eu não sei. Tanto é que isso me lembra um pouquinho o Clone. Ah, então eu fico meio triste. Galaxy Trail, por favor. Em geral, todas são balanceadas. Cada uma delas tem suas vantagens e desvantagens. Então, você que escolhe qual é o seu estilo e qual delas se encaixa melhor no seu estilo. Prefere uma jogabilidade mais rápida no estilo Sonic the Hedgehog? Então jogue com a Lilac. Gosta de sair batendo em todo mundo no estilo Mega Man Zero? Então jogue com a Carol. Ou se você quer explorar a fase e descobrir seus segredos com mais calma, jogue com a Mila. O importante é que é divertido jogar com as três. E nenhuma delas se desvia muito do estilo do jogo. E isso é bom. Diferente de Sonic Adventure 1, onde você tem que ficar pescando com esse gato escroto pra caralho. Agora que eu já expliquei praticamente toda a mecânica do jogo, eu posso começar a falar das coisas que eu gostei e do que eu não gostei. Isso é que vai ter, né? Porque esse jogo é foda, né? A primeira coisa é algo que existia desde a época da demo, que foi a falta de dano por toque. Mas Pedro, o que é dano por toque? Sabe quando você está jogando Sonic, você está correndo super rápido e de repente... Oi Mega Man Zero, você está numa épica luta contra o boss. Então você fala, é agora que tu morre, chefe. Você chega atrás do chefe, pronto pra finalizá-lo com seu combo. E então ele diz, oi Zero. E o Zero responde com... Nada disso em Freedom Planet. O que te causa dano é o ataque dos inimigos e não o corpo do inimigo. Parece algo bem bobo, né? Se for ver. Mas essa pequena regra muda completamente o jogo. Primeiro que você não fica reagindo violentamente pra qualquer toquinho do inimigo. Sério, isso sempre foi todo. Segundo, você fica mais focado em desviar dos ataques do inimigo e não do inimigo em si. Isso gera mais estratégia nas batalhas e isso deixa elas mais épicas, já que você e o chefe estão nas mesmas condições. E é claro, inimigos com espinhos ou algo perigoso no corpo te dá dano ao tocar. Então, é realistic. Segunda coisa importante, as fases. Não espere que as fases desse jogo sejam cópias das fases do Sonic. Pra falar a verdade, Freedom Planet conseguiu ser mais original que os dois episódios do Sonic The Hedgehog 4. Triste, hein, cega? Visualmente, sim. Elas gritam, Sonic, eu amo você! Mas em termos de estrutura, é completamente original. Eu acho. Fora a dinâmica que as fases tem com o jogador. Tipo, em Termal Base, por exemplo, esse olho fica te observando e... E... É meio que dá medo e ele fala com você. Então, é incrível. Sua madia! Ou em Jade Creek, que a polícia fica te seguindo. Em Final Dread... Também, Brabham fica falando com você. Onde é tu, Brabham? E o melhor é que nenhuma fase chegou a me fazer dar rage quit. Coisa que acontece muito em outros jogos. Mas isso não quer dizer que as fases daqui são fáceis. Oh, não. Se você jogar no normal, cada fase vai te desafiar de algum jeito. Seja pelos seus reflexos, suas habilidades de luta, seus instintos, sobrevivência... E não suas habilidades de passar no meio desses... Blocos! Ou sua habilidade de ter fé em Deus. Em Freedom Planet, se você morreu, geralmente é culpa do jogador. E raramente dos desenvolvedores. Eu poderia continuar falando mais sobre o incrível level design desse jogo. Mas se eu continuar, nós vamos acabar dentro de outro vídeo. Então, vamos para o próximo. Eu acho que eu não preciso falar nada dos gráficos, né? É lógico que eu gostei dos gráficos. Eu sou super fã de jogos em 2D. Então, é claro que eu ia gostar dos gráficos desse jogo também, né? Olha só para isso. Como você não vai gostar desses gráficos, dessas variedades de cores, desses efeitos na tela, dessas... Dessas atenções para detalhes, cara? Esse jogo é lindo, cara. Esse jogo é lindo. Eu até fiquei gaguejando a parte inteira dessa parte. E tudo isso estava no script. O que mais que eu gostei? Eu já falei dos controles, dos personagens... Música! Fazia tempo que eu não ficava tão viciado em uma trilha sonora de jogo, pessoal. As músicas são uma mistura de Sonic CD com Mega Man ZX. Todas combinam com o ambiente das fases. Elas transmitem diferentes emoções para o jogador. São boas. Eu estou falando sério. Eu não estou com drama, não, pessoal. Sério, escutem essa música. Vai falar que você não entra no clima de... De... Eu não sei que música eu estou colocando, então... Então... Edição, por favor! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Droga! Eu posso ter comparado muito o Freedom Planet com Sonic e Mega Man, que é meio inevitável. Mas isso não quer dizer que o jogo é uma simples cópia dessas duas séries. Strife, o criador do jogo, conseguiu implementar todos esses elementos de uma maneira perfeita. E não foi só isso, ele conseguiu aprimorá-las, tornando o jogo melhor que esses que serviram de inspiração. E isso é foda! A velocidade é perfeitamente balanceada, combinando com o combate que também é rápido, as habilidades é divertido de usar, os personagens são carismáticos, o enredo... Ah! Muitas coisas boas! Cara, eu simplesmente gostei desse jogo, não? Eu simplesmente gostei. Assim como eu gostei de Sonic Adventure 2, na época que eu tinha meu Dreamcast. Vocês sabem o que isso significa? Sonic Adventure 2 é meu jogo favorito do Sonic. Ou pra esse tipo de jogo de plataforma. E por anos! Eu nunca imaginei que eu ia encontrar um jogo mais favorito que os meus favoritos, cara! E daqui pra frente, nesse vídeo, vai ser eu apenas falando do quanto eu gosto de Freedom Planet. Porque eu já falei tudo. Então, vamos finalizar logo, por favor! Por favor, vamos acabar com isso. Freedom Planet conseguiu provar pra mim que um jogo não precisa ser completamente original e revolucionário para ser bom. E eu espero que consiga provar pra vocês também. Você pode comprar na Steam por 15 dólares. O jogo é 100% zerável. Mas ainda faltam algumas coisas. Como um modo Adventure para Mila. E mais dois personagens. E mais outras coisas. Mas tudo isso será adicionado em futuras atualizações. E atualizações é diferente de DLC. Pois você não paga atualizações. Caso esteja na dúvida, você pode baixar a demo no site oficial. Que está na descrição. Ok, eu vou parar de fazer essa voz agora. Pois acabou o review! E aí Música 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 Eu espero que vocês tenham gostado Eu me diverti bastante fazendo esse vídeo Então se vocês se divertiram também Por favor deixem um feedback aí Se vocês querem mais vídeos nesse estilo Porque eu gostei de fazer Eu gostaria de fazer mais Então por favor Me deem o seu apoio É basicamente isso É o que eu tenho a dizer Freedom Planet é um bom jogo Acertou o meu coração diretamente Foi um ataque direto no coração Como diria Yu-Gi-Oh Foi um ataque direto Foi foda, tanto é que eu tive que fazer esse review Porque eu estava com muita vontade de falar desse jogo Então obrigado se você assistiu Bem Bom, se você gostou do vídeo Clique no gostei, adicione os favoritos Deixe um comentário Não esqueça de seguir a página do Facebook e do Twitter Que está na descrição do vídeo Se você não quiser seguir também não precisa Eu faço isso só por zoeira mesmo Então Yeah Obrigado por assistir mais uma vez E até o próximo vídeo Falou Isso aqui não é o Let's Play Então não é até o próximo episódio Mas Se eu for continuar as minhas séries de review Talvez tenha um próximo episódio Então Falou pessoal Ok chefe Calma Não 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 Sai de mim chefe Não Não Obrigado.